Você acha, isso é legal perguntar pra você, porque assim, o pessoal do seu meio, pode falar, é blogueira já, pra eu entender como é que... É, digital influencer, blogueira, né? A gente fala assim, as mulheres que trabalham com isso também, como você, muitas usam isso também, de forma alguma, eu tô falando como algo negativo, como algo super positivo, vou falar, é, pra fazer festas grandes, de casamento, de despedida de solteiro, um exemplo, pra poder promover também a imagem, porque sabe que isso vai, porra, dar um boom no caralho. Só que você já viu algum caso da pessoa fazer isso, meio que na loucura, sem pensar, gastar uma grana do caramba, e não dar tanto hype, não se dar bem, ou tipo... Assim, eu já vi gente que se arrependeu, tipo assim, ah, nem engajou tanto, nem foi isso, mas assim, fala assim, nossa, meu Deus, acabou todo o meu dinheiro, eu nunca vi nada disso, não. Até porque quando as pessoas, normalmente, né, que a gente fica sabendo, porque eu nunca fiz uma festa assim, mas quando faz uma festa assim, tem todo um patrocínio por trás, é, tem uma coisa assim, é, não é exatamente, tipo assim, lógico que você vai gastar, mas muita gente, tipo assim, tem muito patrocínio, por exemplo, agora, é, você acha que não vai ter muita gente querendo patrocinar a farofa da GK, por exemplo, é uma coisa muito grande, é, é uma coisa muito legal, é, até falando de ciúmes, eu fui pra farofa da GK, foi em casa. A gente se encontrou, a gente se encontrou nesse, não, não, não lembro. Não, eu tava em Brasília. Gente, eu pendurada na gaiola, a gente tinha gaiola, tava pendurada na gaiola, ele nem aí. Eu que tinha que ligar pra ele, eu, oi amor, então, tô viva aí, ele, ai, tô vindo, você curtindo bastante. É, eu tava em lançamento de curso, e aí, tipo, focado em fazer uns lançamentos e tal, e aí eu ia no barbeiro, assim, lá em Brasília, aí ele, nossa, não sei o que, é farofa da GK, não sei o que, é, a minha mina foi, ah, mas não te chamaram? Ela falou, não, me chamaram também, eu ia com ela, como convidado dela, e aí, tipo, ele, e você não foi? Eu, tipo, não, tô trabalhando. É, mas é porque o Alexandre, ele não gosta muito. Então, tipo assim, eu recebo muito convite, e tipo assim, por exemplo, fui pra Nova York agora, é, o visto dele não saiu, mas se tivesse saído, você pensava, ele não ia ter ido. Porque ele não, não é dele, ele não gosta, então, muita gente pergunta pra mim, nossa, mas aí você vai sem ele, você faz isso, ela quer sem ele. E, tipo assim, a libertação do meu relacionamento com ele, é eu poder fazer, tipo assim, ser eu, poder ir, se ele não quer ir, tudo bem, ele não gosta de Nova York, mas eu gosto de Nova York. Foda quando proíbe, né? Eu quero ir. Tipo, eu não vou, então você também não vai. Mas, porque eu passei por isso, né, relacionamento assim, então, tipo assim, eu não ia aceitar, hoje em dia eu ia ser bem, acho que ia ser bem, não vou, pronto, acabou, o problema é seu. Tem que passar pra evoluir, pra você criar essa, essa maturidade de se amar, né? Pra você entender, passar pelo ruim, pra você entender que aquilo é ruim, e chegar no relacionamento, cara, onde eu falo, amor, tô pensando em Nova York, aí ele não, eu falei, ah, aí ele não, vai você, eu falei, tá bom. E é isso, ele não gosta, mas eu gosto, e relacionamento saudável é isso, você quer e o bem. Hello, my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto.